Olá comunidade escolar Bom Pastor, é com muita alegria que nos dirigimos a vocês. Temos uma ótima notícia, chegou o tão esperado momento, o retorno das atividades presenciais na nossa escola municipal Bom Pastor. Para isso acontecer, precisamos encaminhar algumas orientações para o início desse nosso ano letivo. É tempo de recomeçar. As turmas, então, serão divididas em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, na semana que estiver com aula presencial, o grupo 2 estará em casa, tendo aulas remotas e atividades à distância. Na semana seguinte, o grupo 2 vem para a escola e o grupo 1 ficará em casa, tendo as atividades à distância. Se tiver alguma mudança durante o ano letivo, a gente vai informando. Seguindo essa lógica, as aulas presenciais do grupo 1 iniciam no dia 8 de março e as aulas presenciais do grupo 2 iniciam no dia 15 de março. Para a divisão destes grupos, vamos adotar alguns critérios, ordem alfabética, grupo familiar e transporte escolar. precisamos fazer essa organização e pedimos às famílias um pouco de paciência para que possamos organizar tudo. A duração das aulas será de 3 horas em ambos os turnos. Estamos enviando também um termo de consentimento, que deverá ser preenchido e assinado pelas famílias. aulas presenciais, neste termo, o aluno deverá optar por frequentar a escola neste sistema de rodízio das aulas presenciais ou optar por não retornar à escola e permanecer com aulas programadas em casa. Nós pedimos que leiam com muita atenção e devolvam para a escola, assinado o termo de consentimento, impreterivelmente até o dia 27 de fevereiro. É muito importante essa devolução, pois o aluno só poderá retornar à escola uma vez devolvido o termo. Precisamos desses dados para organizar os grupos, para organizar as turmas e também as aulas programadas para as famílias que necessitam ficar em isolamento. Da nossa parte, queremos muito que vocês retornem à escola. Estamos preparando tudo dentro dos protocolos do plano de contingência para garantir a segurança de todos aqui dentro. Que seja um ano abençoado e produtivo. Deus nos abençoe e tenhamos fé que tudo dará certo. Sinto-se abraçados e um bom recomeço.